Música O Superior Tribunal de Justiça sediou entre os dias 8 e 10 de novembro o Terceiro Congresso Internacional de Direito do Seguro e o nono Fórum de Direito do Seguro, José Solero Filho. Esse foi o terceiro congresso internacional realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito do Seguro em parceria com o STJ. Coordenado pelo ministro Moura Ribeiro, o evento reuniu outros ministros do STJ, autoridades do governo federal e especialistas brasileiros e estrangeiros na área para discutir diversos pontos da regulação dos seguros no Brasil. Durante três dias, os debates abordaram temas como regulação de sinistro, resseguro, arbitragem e o seguro como instrumento para o desenvolvimento. O encerramento ficou por conta do secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto e do presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, Ernesto Tzirounik. Nós temos aí anos sendo coroados com a iminência de uma lei de contrato de seguro e essa oportunidade dada pelo Superior Tribunal de Justiça para a comunidade jurídica brasileira e internacional. Fazer os seus últimos comentários de aprimoramento do projeto é uma oportunidade sem igual. Gustavo Alarcon advoga na área de seguros e veio de São Paulo para acompanhar os debates. Muitos conhecimentos eu trabalho na área e pude aprender um pouco com a prática internacional e também com os nossos palestrantes nacionais. A Jaqueline Monteiro é engenheira e o tema em discussão tem grande relevância para o trabalho dela. Essa discussão é altamente relevante para a gente porque depois de haver ou não haver aprovação dessa PL, isso vai impactar diretamente em como esses seguros serão contratados pelas empresas e eu como representante de uma empresa a discussão é muito relevante. A programação completa do seminário está disponível no canal do STJ no YouTube. Tchau, tchau.